Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, é, já faz uma cara né, que ele não aparece por aqui Mas eu estou vindo aqui hoje porque aparentemente eu vou conseguir um troféu que eu ainda não tenho no jogo E eu acho que alguns de vocês também não tem, porque a Ubisoft tirou um recurso dentro do próprio jogo Mas antes da gente falar sobre isso, já deixa o seu like matador, que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui Se você ainda não é um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espie os vídeos, participe das lives né E gostando, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui com a gente Pessoal, é o seguinte, tem um troféu no jogo mano, deixa eu ver qual que é, ó, esse cara aqui ó, tá vendo aí? Lar Doce Lar Chegue ao nível 6 do assentamento Cara, é quase que impossível chegar no nível 6 Porque todos os suprimentos que você poderia estar pegando no jogo inteiro, né, não é suficiente Pra poder chegar no nível 6 do jogo, pelo menos pra mim E pra algumas pessoas não tem sido possível Você não acha mais nos baús padrão Você não acha mais naqueles baús menores que você encontra espalhados pelo mapa Não tem, acabou, entendeu? Aí o que que acontece, pessoal? A Ubisoft, ó, vamos lá, deixa eu só, antes de eu mostrar pra vocês, ó Pra você chegar no nível 6, você precisa, né, upar tudo quanto é cabana que existe dentro do assentamento, né? Pode ver, pra upar essa daqui, ó, eu preciso de 1.200 E eu só tenho, aqui, ó lá, ó, só tenho 300 suprimentos, né? Então o que que a gente vai fazer, mano? A Ubisoft, ela colocou no jogo agora Suprimentos pra você poder comprar, né, nas lojas do próprio jogo Com o dinheirinho do jogo e tal, quer ver, ó Ó meu cavalo pelado lá É, ele não sai mais daqui, mano Mas beleza, vamos lá, aqui Aqui, e se eu não me engano, não é só aqui no assentamento que tem não, viu? Tem em outros lugares também É, na França, principalmente Então, ó, vamos chegar aqui Ó, se a gente olhar lá embaixo Olha aqui, ó Suprimentos, caras 10.000 de suprimento Então eu posso escolher aqui, comprar 10.000 Então vamos lá, ó Comprei 10.000 suprimentos E aí, cara, com isso Eu posso subir o meu assentamento No nível que eu preciso, cara Então, eu não sei, né, se foi mais fácil pra eles colocarem esses suprimentos à venda Do que corrigir, né, o problema que o jogo tinha Que era falta de suprimento no próprio jogo Então, sei lá, mano, ó Mais fácil a gente colocar lá pra venda Os caras vão lá e compram Então, sei lá E foi o jeito que eu vi pra poder tá fazendo, mano Então, ó Agora eu posso, mano Olha lá Tá vendo ali embaixo, ó Vou aumentando o nível Vamos lá de novo Ó Pronto, mano Olha lá, já dropou Lar, doce lar Cheguei ao nível 6 E tô com trocentos Trocentos itens ainda de suprimento Olha lá, ó Tá vendo, ó Lá embaixo Seis de seis Então, se eu for aqui agora, ó Cadê o meu troféu? Vamos lá Não platinei ainda o jogo por outros bugs que eu tenho Ai, meu Deus Só por Deus Mas vamos lá Cadê? Lar, doce lar Vamos colocar aqui por Por data de conquista E tá aí, mano Olha aí, pessoal Tá aqui o meu troféu Lar, doce lar Então, se você tá precisando de suprimentos Pra poder concluir, né O seu assentamento até o fim Que, no meu caso, era impossível Galera, vai lá Pode Se você não encontrar Aqui no assentamento mesmo Na lojinha do assentamento Vai lá na França Que nas lojinhas de França Você vai achar Não tem erro nenhum Beleza? Bom, pessoal É isso aí É vídeo rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês Como que, entre muitas aspas Aí você Desbuga o troféu Mas, na verdade É uma correção paliativa Que a Ubisoft utilizou E tá funcional, mano Acabei de testar Gravei Vocês viram Então, comentem aí Ó, Calil Eu tive o mesmo problema Passei por isso Vou lá agora fazer Ou não Eu consegui achar tudo normalmente Pra mim não bugou Enfim, galera Tá aí Espero que ajude alguém Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Que só acontece lá Pra galera que segue lá Sem contar que você fica lado a lado Com a gente, né Conhecendo os bastidores Vai ser legal pra caramba Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!